Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre percentual de proteína da dieta. Eu até já fiz um vídeo falando sobre o percentual de carboidrato da dieta. Se você não viu, confere aqui no canal. Se você não achar o vídeo, me pede nos comentários que eu te mando o link desse outro vídeo. Sobre as proteínas, vamos falar delas? Bom, antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, então vem se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos e dicas. Então, bora lá! Bom, as proteínas, tem vídeo aqui também sobre a função das proteínas, eu acredito, no meu canal. Mas basicamente, é um nutriente, por exemplo, para a galera da maromba, da academia. É um nutriente que muito interessa para a questão do músculo e tudo mais. Esse vídeo, inclusive, vale tanto para leigos quanto para pessoas da área, estudantes de nutrição, de repente. Porque tem informações aí que vão agregar para os públicos diversos. Bom, o que acontece? Existe uma recomendação mais geral, em termos de percentual de proteína de uma dieta, que gira em torno dos 10% a 15% da dieta ser de proteína. Então, ah Henrique, vamos falar de valores, de números? São esses. 10% a 15% da dieta vem aí das calorias, né? Vem das proteínas. Essa é uma recomendação mais geralzona, tá? Só que aí, gente, até na época da universidade, eu me deparei com uma recomendação que permite até 30% de proteína. Então, assim, isso é uma luz, assim, né? Para quem gosta de proteína, né? E, nossa, então eu posso comer mais proteína. Então, dá para trabalhar, né? Então aí, vamos colocar nesse intervalo, no geral, de 10% a 30% de proteína, tá? Então, esse é um número mais consolidado, né? O mínimo e o máximo, que eu posso dizer para vocês. Só que aí vem as tais, as considerações. Não vamos levar em consideração... Aí é, por exemplo, para a galera da minha área, né? Não vamos levar em consideração, obviamente, só o percentual, tá? Por quê? 15% de proteína em uma dieta hipercalórica pode representar muita proteína para aquela pessoa. Então, ela não precisaria de 30% de proteína, porque é uma dieta hipercalórica. Então, 15% de proteína de uma dieta hipercalórica já traz um total em gramas de proteína bem significativo para aquela pessoa. Entende? E, então, a gente não deve levar em consideração só o percentual. Por quê? Porque, gente, vamos tentar colocar aqui algum exemplo. Vamos supor que a pessoa esteja em uma dieta low carb. Veja, se eu reduzo o teor de carboidrato, porque eu quero fazer uma dieta low carb, eu estou fazendo o quê com o percentual de carboidrato? Estou baixando. Se eu estou baixando o percentual de carboidrato, automaticamente vai aumentar, né? De proteína e ou também das gorduras, para poder fechar o 100%. Então, às vezes, você tem um percentual de proteína que está subindo, né? E você acha que, nossa, mas tem muita proteína. Às vezes, é um percentual que subiu. Mas temos que avaliar as gramas, né? Então, por exemplo, como a recomendação mais geral é essa de 10% a 15%, às vezes, isso pode assustar. Por exemplo, um estudante de nutrição que ainda está se familiarizando com essa parte de calculo de dieta, né? Às vezes, a pessoa está calculando uma dieta ali, para um estudo de caso, e aí faz uma dieta low carb e aí está vendo o percentual de proteína dando 20%. E já acha que está errado, né? Nossa, mas 20% passou de 15%, né? Porque, às vezes, a pessoa só conhece essa recomendação de 10% a 15%. Então, chegou em 20% de proteína, a pessoa já acha que está errado. Poxa, vou ter que recalcular a dieta? Não, porque existe uma outra recomendação que preconiza até 30% de proteína. Então, na verdade, o percentual de proteína subiu por conta do que eu falei, né? Você reduz o teu erro de carboidrato, o percentual de carboidrato reduz, automaticamente vai aumentar. De proteína, de gordura. Então, temos que ter em mente isso, né? Esse intervalo aí mais abrangente, que permite, então, uma quantidade de proteína bem mais à vontade. Mas temos que levar em consideração o teor em gramas. Por quê? Existe uma recomendação muito forte na proteína, que é baseado não no percentual, e sim em gramas por quilo de peso por dia. Então, a gente vai ter ali um mínimo, né? Para uma pessoa adulta manter-se, né? De forma saudável. Mas a gente tem aí um aumento da demanda, da necessidade e da possibilidade de ofertar mais proteína na dieta conforme a pessoa é fisicamente mais ativa, né? Se ela faz um esporte, uma academia, né? Eu falei da galera da Maromba, né? Então, é um exemplo, né? A academia. Então, a pessoa aí vai tendo mais margem de consumir proteína. E é importante levar isso em consideração, tá? Ou seja, não é para levar em consideração só o percentual. Tem que levar em consideração grama por quilo de peso por dia. É super importante. No meu curso online, tá? Eu falo sobre essa questão aí de quantidade de proteína, né? Quem se interessar, é um curso pago, tá? O link está aqui embaixo na descrição. Mas enfim, em todo caso, basicamente é isso. Poderia falar mais o quê? Eu acho que vocês podem também comentar aqui embaixo, tanto se vocês gostaram do que eu trouxe, mas também alguma dúvida, alguma consideração a respeito, tá? E basicamente, é isso. Compartilhe o vídeo. Qualquer coisa, estamos por aqui. Agradeço por ter me assistido até o final. E a gente se vê no próximo vídeo.